Fala galera, beleza, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, se não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Hoje o vídeo, cara, não é assim nenhuma notícia, tá? Eu vou trazer aqui uma série de gameplays, onde eu vou estar jogando aí uma partida ranqueada solo, tentando buscar o mestre, mano. Então, na partida de hoje, vocês vão ver o que é que eu consegui fazer com a nova arma, aquela nova Mini 12 ali, a M1887. E também usei o novo personagem que vocês estão vendo aí, que é o Álvaro, mano. Eu consegui pegar ele, não peguei o pacote, peguei só o personagem, né? Tá level 4 ele ainda e já dei uma testadazinha nele ali, então confere aí na gameplay, beleza? Então bora pro vídeo, se bora! Deixa o like, hein, doidão? Deixa o like, bora! Vamos ver se a gente consegue pegar o Dima 4 agora, beleza? Vamos ver se a gente consegue, né, galera? Tô aqui já usando o novo personagem, que é o Álvaro. Ah, tô com ele aqui, ó. Novo personagem, pranchinha rara. É rara, que já voltou, né? Mas a gente tá aí usando ela agora direto. Máscara rara também, que tá na loja, mas a gente já tá com ela aqui também. E o novo personagem, Álvaro, combinado com a Kelly e com o Hayato. Por enquanto só, três habilidades do personagem. Em breve a gente vai tá abrindo aí a quarta habilidade. Carinha caindo lá em cima, mano, muita atenção, muita calma nessa hora. Olha o cara descendo ali naquela casa. Tem que correr aqui, pegar logo aqui uma arma aqui e já partir pra cima dele. Vou colocar uma casinha aqui básica. Não pegamos nada de proteção, então tá meio... Tá meio difícil, hein? Já que já estamos já com o Álvaro, já vamos meter já ali uma... Eu não vi se ele caiu pra cá, então... Vou jogar uma pra ali. Vou botar aí dentro. Aí dentro, maluco. Mais uma aqui. Olha só. Mais duas minas. Três minas. Mano, o Álvaro agora vai ficar abençoado aqui, hein? Vamos dar uma aqui. Uma aqui. Já que o Álvaro é o explosivo, né? Vamos descer. Explosão ali, mano. Já vamos descer aqui reto aqui, ó. O cara achar que a gente ficou dentro da casa. Já vamos vazando aqui porque a gente tá sem... Colete 1 e capa 1, mano. Não dá de fazer trocação nenhuma desse jeito. E como o bug do capa voltou, velho. Melhor não arriscar trocação com ninguém por enquanto. Enquanto não tiver um... Um capa 3 aqui, pelo menos, mano. Não compensa arriscar trocação com ninguém. Se bem que capa 3, ultimamente, não tá resolvendo nada, mano. Contra esses caras. Os bugadores não tá resolvendo nada. Olha lá o cara caindo ali, ó. Desceu ali. Acabou com a granadinha na mão. Se ele passar ali, lá vem ele. Tentar jogar ali dentro da casa ali. Já foi 1. Essa 12zinha, velho, é muita pelona. Tu é louco. Vou coletar por aqui, ó. Pra não meter a cabeçona ali, hein. Tá ligado? Eu tava falando, mano. Essa 12zinha é a pelona, velho. Nossa senhora. Ô 12zinha. Filha da mãe é essa, hein. Você viu a distância que eu tava do cara? Foi 3 tiros. O cara foi pro saco, mano. Vou pegar meu facão de mestre aqui, mano. Porque... A katana é muito boa, mano. A katana, a vantagem dela é que ela consegue te proteger. Mesmo você... Mesmo você com ela na mão, ela te dá ainda uma proteçãozinha extra, né. Coisa que a... O facão... Ou a panela não faz, né. A panela então não faz. Se você tiver com ela na mão, solamento. Porque ela não te protege de nada. Dá um pulinho aqui, só pra... Eu vou subir. Ô, mano. Mais vitamina aqui. Ô, maravilha. Vamos minar tudo esses trem aqui, velho. Vamos aproveitar a habilidade do maluco aqui. Minar tudo. Lá em cima. Ninguém ali. Aqui, mano. Aqui você tem que correr o máximo que der que você correr em zigue-zague, velho. Não vacile correndo reto, velho. E com esse novo bug, mano. Se o cara te ver antes... Ele te manda ali um capão sem você nem ver, velho. Quando você vê só o pacote caindo. Eu falo isso porque já aconteceu várias vezes comigo isso. Ele tá correndo em linha reta. O cara tá em algum lugar. E me vê e o capa comer, velho. Aí já era. Não dá nem tempo de fazer nada, velho. Olha o carinha ali. Opa. Eu não consigo fazer esse bug, velho. Que merda, mano. Fala, não me diga. Ah, tá. Ele tá nessa parte daqui de cima. Falei, velho, que essa dozinha é a pelona. O cara pode estar com o colete que for, o capa que for, mano. Pegou dois tiros dessa bichinha e já era, velho. Se pegar de cheio que nem pegou ali, ó. Não precisa de mais do que dois tiros, não, mano. Eu não fui para aquele lado lá porque tinha um cara lá esperando, né, mano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar por aqui, ó. Vou no gás mesmo. Sei que o cara não vai vir no gás. São raro, raro os caras que vêm atrás de você no gás, velho. A maioria não vem no gás. A maioria foge do gás. Ah, e o safe tá vindo? Foge. Vamos pegar logo. Aliás, o gás tá vindo. Foge, vamos para o safe. E assim eles fazem. Então, a gente tem que se aproveitar dessa... Desse momento. Ainda mais no início de partida, assim, ó. Duas killsinhas básicas. Ficar atento ali para ver se não tá vindo ninguém por ali, ninguém por aqui. Vou pegar... Tem um carro ali atrás. Vou pegar ele, mano. Só que de jeep, cara, eu não gosto de jeep, mano. Não gosto. Jeep, para mim, é o pior veículo que tem, mano. Pior até do que o anfíbio. O anfíbio é ruim, mano. Mas o jeep, para mim, ainda é pior. Tô sem gelo também. Agora é só aguentar. Só falta morrer mais um, cara. Tomara que esse um seja eu, né, mas... Vamos ver lá. Vamos ver. Tropezão caindo por aqui. Aqui é danado você chegar aqui e ter uns dois ou três já escondidos nessas casas, mano. Vou ficar aqui nesse cantinho aqui, ó. Dá um tempinho aqui. Eu não gosto de ficar muito tempo parado, velho. Se eu ficar parado, sei lá, velho. Eu não consigo jogar aí. Eu morro rápido, viu? Olha aí, ó. Na cabeça, velho. O cara... Eita. Tá vindo um aqui. Agora sim, tem um gelo. Deixa eu já dar o vaso daqui, que aquele que tava ali atrás já escutou eu aqui. Hum, é mesmo! Só deixar a mina lá e vazar, velho. Se ele entrar lá, ele vai cair na mina. Mini dorzinha na mão. Não vou pra cima. Vou ficar aqui embaixo. Opa! Estão ali naquela casa ali, ó. A vantagem de... Se eu avançar pra lá, é que lá já tá safe, né, velho? Então é uma boa ir pra lá. Como eu tenho dois gelos... Tem que só ver por onde que esse arco vai passar, mano. Beleza, tá passando. Ele passando ali, ele vai chamar atenção. Os caras vão tudo virar lá pro lado que ele tá passando, tá ligado? Aí é a hora que você chega. Ó, gente, o ponto tá ali, ó. Olha aí! É, gente, o ponto tá ali, ó. Tá ligado? Você tá ligado? É. É, é. É, é. 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 Vamos fazer o teste do Álvaro agora? É, a granada não resolveu muita coisa não. Vamos ver aqui embaixo, essa aí não está abaixo não. Estou bugado aqui na parede, está vendo aqui na minha frente aqui, no cantinho? Não, está bugado bem ali. Se ele descer por ali, eu vejo ele. O problema é que eu não posso movimentar aqui para o outro lado, porque a gente fica só com o ouvido aqui do outro lado. Se eu escutar alguém aqui do outro lado, eu já viro atirando, mano. Não estou nem aí, ó. Tem que ser ativo ainda. Top 10. Se manter a calma aqui, velho, sai o buia. Tchau. 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 Tá aqui no morrinho. Tchau. 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 Tchau.